Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof Como é habitual hoje eu vou trazer mais uma forma de ter uma renda extra na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo e tudo que eu penso é que você subscreva aqui o canal, dê um like porque sabes que isso nos incentiva a trazer conteúdo top como esse Sim, e se você é angolano e não conhece a plataforma Milton Balof vou lhe apresentar aqui esta plataforma nacional que também te gera uma renda extra Olha aqui o site, Milton Balof Logo no início tem um chamado a atenção Crie conta e ganhe dinheiro Olha, clicou aqui e esta é a plataforma Crie conta e encurta o URL e ganhe dinheiro Sim, esta é uma outra forma de ganhar na internet em Angola e com provas de pagamento, veja aqui Tudo isso são provas de pagamento da plataforma Enfim, vamos para a plataforma 2? Vamos Lembrando que o link desta plataforma que eu estou a trazer hoje vai estar aqui abaixo na descrição escrito link Clique sobre ele, passe pelo nosso encurtador de 15 segundos e vai direito à plataforma Aguardando aqui o link 15 segundos Ok, clicou e esta é a plataforma 2 Hey, pick! Pois é, é uma plataforma de pesquisas e trabalhos que possibilita ter uma renda na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo Veja aqui que ele tem grandes marcas apostaram, né? Neste website, ganhe voucher instantaneamente compartilhando sua opinião Olha aqui, responde e ganhe recompensas Por Paypal, Amazon, Spotify, Apple Veja aqui Veja aqui Olha, já pagaram mais de 609 mil dólares Olha aqui Olha os parceiros Netflix, Apple, Amazon, Nike Marcas grandes Sim, está aqui E se você ver aqui Mais a fundo no site Para ver a veracidade do mesmo Ele tem parceria com o GHM Mas eu vou ensinar a inscrever-se como é habitual Inscrever-se Lembrando que a partir de hoje Eu tentei acessar a área de inscrição E aparece esse erro Não se preocupe Ainda assim consegue se inscrever Deixe bem aqui abaixo Olha, está aqui Crie sua conta no IP Tu podes entrar pelo Gmail Entrar pelo Facebook Ou aqui colocar o endereço de e-mail Senha Enfim Eu vou simplesmente entrar pelo Gmail Aqui Ele pede uma confirmação Ok Esse bago continua No ato de inscrição Vamos tentar o modo convencional Senha País Olha O bago aqui continua O bago continua O bago continua O bago continua Vamos lá. Vamos lá. Lamento, mas não consigo fazer a inscrição hoje nesta plataforma. Eu acredito que eles vão resolver esse erro. Meu Deus. Faça login. Então vamos tentar entrar. Olha, entrou. Então mesmo de ver o erro depois. Vamos lá. Vamos lá. Entrou. Então tu podes entrar pelo teu e-mail. Eu já fiz teste anterior, mas hoje, agora no vídeo está da espada. Tu entras pelo teu e-mail e depois vens fazer login. Está aqui. No momento tem zero disponível. Vou ao xerco. Olha. Vens aqui. No canto superior esquerdo. Olha. Estatística. Uma das opções de ganho. Convide amigos. Este é o teu link de referência. Convide pessoas e ganhe. Outra das formas. Pesquisas. Veja aqui. Esta pesquisa vale setenta e quatro centavos. É uma pesquisa de... Olha. Eu sou de Angola. Vais dar sequência. Eu sou de Angola. Tu podes traduzir. Enfim, não entendo esse bug agora. Mas... Está aqui. Uma pesquisa de um dólar e oitenta e sete centavos por trinta minutos. Tem duas pesquisas no momento. Mas podem ter muitas mais, né? Então, está aqui. Duas formas. Responder pesquisas. Colete recompensas aqui. No momento não tem nenhuma. Então. Perfil. É uma plataforma nova. Eu, por acaso, também estou a pesquisar. Mas as pesquisas dizem que ela paga. E paga bem. E eu queria trazer aqui em primeira mão. Ok. Ele já diz aqui. Como é a forma de pagamento. Se estiver amarelo, o seu pagamento está sendo processado. Vermelho, houve um problema. Ainda não tenho nada. Por isso, não tenho nenhum voucher. Então, vamos começar a trabalhar juntos. E eu vou trazer mais relacionado a essa plataforma. Convidar amigos e ganhar e vir aqui em pesquisas. E fazer a pesquisa, né? No caso, se entenderes um bocadinho de inglês, melhor. Ele não traduz, mas tu podes pegar essa expressão toda e vir em tradutor. Proteção de dados é muito importante para nós. A empresa é esta. Ele te diz tudo, né? Tu vens aqui com firmas. Podes entrar aqui. O número do telefone. Enfim. Essa é mais uma plataforma de ganho na internet. Eu não vou levar muito à frente. Porque hoje está com esses problemas. Esse bug. Mas eu vou trazer quando ela estiver estável. Provavelmente estão a mexer na plataforma. E vou trazer um vídeo com mais detalhes da plataforma. Falou para vocês, Milton Balouf.